Olá pessoal, gostaremos vendo agora como habilitar o modo DHCP da rede. Nesse caso aqui, o modem roteador é o TP-Link, 300 Mbps, tecnologia N, ADSL2, modem router. E eu estarei mostrando aqui como fazer para habilitar ou desabilitar o modo DHCP. Vamos estar aqui abrindo a minha área de trabalho e o primeiro passo é verificar qual é o endereço de IP que eu vou acessar o meu modem roteador. Clicando aqui no ícone que simboliza o status de rede, vou abrir central de rede e compartilhamento e aqui eu tenho uma rede com um computador com uma rede local que é simbolizado por cabo, conectado por um cabo link RJ45 e também por um dispositivo USB que é a rede sem fio. Tanto faz aqui essa observação. Eu estarei clicando com o botão esquerdo do mouse em cima da conexão de rede sem fio. Vou estar abrindo o detalhe e ele vai me listar aqui uma observação interessante que é esse Gateway padrão IPv4. Ele tem um número de IP 192.68.1.1 no qual deveremos anotar de modo que esse endereço é o que nós vamos digitar na barra de endereço do navegador que ele vai nos direcionar para a página de configuração do nosso modem roteador. Nesse caso aqui eu estarei fazendo o seguinte, vou estar solicitando um navegador e vou estar digitando aquele número que eu acabei de anotar. Nesse caso aqui observem que o meu número é aquele classe C de endereçamento de IP 192.168.1.1. Estarei dando um enter e solicitará o login. No meu caso aqui é admin. A minha senha continua aqui no status de login. A minha senha eu já digitei. Os senhores deverão estar digitando as dos senhores e vamos estar fazendo o acesso ao modem roteador. Nesse caso aqui é um TP-Link 300 Mbps wireless com tecnologia AM. Vamos estar observando que essa opção de habilitar ou desabilitar o DHCP nós temos que vir aqui na interface setup, tá certo? Ele vai direcionar para a configuração de LAN que é a opção mais abaixo. Eu vou estar novamente clicando com o botão esquerdo do mouse em LAN e essa opção de DHCP ela fica bem aqui abaixo, conforme visto. Aqui eu tenho o enable que significa que ele está habilitado, está ativado. Quando ele está habilitado, ativado, o próprio modem access point que é o roteador, ele que define os endereços de IP que todas as máquinas e estações, né? Os dispositivos conectados irão utilizar de endereço, tá? Nesse caso aqui, se eu colocar desabilitado, observem que o campo irá sumir. Por quê? Porque a partir daí eu vou ter que manualmente configurar endereço de IP manualmente, um a um. Todos os dispositivos que vão fazer parte da rede, eu estarei fazendo a opção de inserir o endereçamento de classe de IP manualmente. Então nesse caso aqui seria apenas mandar salvar. O roteador aqui em cima informa que está absorvendo essas informações e ele acabou de desabilitar o modo de DHCP automático. Ou seja, agora o access point ele não define mais o endereçamento de classe de IP, ou seja, os endereços finais partindo desta classe aqui, é automaticamente. E nós administradores é que teremos que fazer isso em todas as máquinas que vamos fazer, vamos dizer assim, a integração em um grupo de trabalho de endereços de IP finais, né? Então a partir de então, a próxima máquina será 192.68.1.2.3.4.5 e assim sucessivamente. Mas nesse caso aqui, agora eu vou estar habilitando o modo DHCP. Então basta eu clicar em enable e ele vai estar habilitando e assim quem vai fazer a configuração dos adaptadores de rede, será o próprio modem roteador. Ele vai adequar, ou seja, definir os melhores endereços de IP para classe, né? Na rede, de modo que eles não venham fazer o conflito, ou seja, gerar conflitos de IP que são máquinas que utilizam o mesmo número final de IP. Então, nesse caso, ele vai absorver e adequar o melhor número de IP para cada dispositivo e computadores, ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado, espero ter ajudado. Não deixem de se inscrever no canal e se porventura gostaram, dê um clique em gostei para estar incentivando a postar de novos vídeos, ok? Um forte abraço e até a próxima.